Olá amigos, eu sei que com os momentos caóticos que nós estávamos passando, eu não tinha muito tempo para fazer vídeos motivacionais, nem vontade de, mas voltando novamente ao tema, eu gostaria de falar o seguinte, você que está me ouvindo, não importa o quão difícil esteja a sua situação, se você trabalhar, você irá crescer, não importa o quão difícil pareça para você a situação, não importa o quão caótica, o quão difícil a situação esteja em que você tenha que começar do zero agora, Se você trabalhar, se você tiver foco no seu objetivo, tudo o que você focar irá crescer, esse é um princípio que é um dos segredos da humanidade, tudo aquilo que você foca cresce, É por isso que muitas vezes eu inclusive gosto de trazer drama para o canal, uso a máscara do drama para quem simplesmente está vendo aquele vídeo pela primeira vez, para que choque, para que o que eu estou focando o drama aqui cresça, e assim crescemos juntos, não importa se meu inimigo ficar 5 milhões de vezes maior, eu torço para, E assim eu vou crescer também 5 milhões de vezes maiores, porque ele vai estar focado em mim, é um princípio engraçado, porque é por isso que quando você tem um canal menor, ele nunca é respondido por um canal maior normalmente, o maior tem medo que o canal pequeno responda e cresça, e seja um momento importuno, Eu não, eu não, eu falo, não, trabalhe mais, continue trabalhando sobre mim, faça mais vídeos sobre mim, vamos ver o que vai crescer, Então tudo que você trabalha para, vai crescer, se seu foco for ganhar dinheiro, não importa se você não conseguiu um emprego hoje, não importa se foi difícil, O importante é você tentar de qualquer maneira que seja, se você trabalhar, você vai ter seu pão de cada dia, essa é a verdade, Se você acredita no seu sonho, se você consegue conceber, não adianta você só ter fé, essa é a parte da fé, você acredita no seu sonho, Agora, trabalhe para ele, se você realmente acredita, não foi só momentâneo, você vai trabalhar pelo seu sonho, porque ele é real para você, Você sabe que vai funcionar, não importa o que cada um acredita, você sabe, não, eu sou aquilo e pronto, vai dar certo, Muitas vezes a gente vai tentar se espelhar em outros modelos, vai tentar falar, não, essa pessoa trabalhou de certa maneira, Vou seguir exatamente o trabalho dela como se fosse um blueprint, uma maneira que você segue passo a passo como chegar até lá no trabalho, Quando no fim do dia é muito mais fácil que isso, é só você se levantar e colocar trabalho no seu sonho, Não importa quão difícil ele seja, quanto grande seja a montanha que você tenha que escalar para chegar lá, Desde o momento em que você percebe o seu objetivo, você fala, não, está ali em cima, o caminho é esse, é árduo, é difícil, Vai levar muitos dias, se não anos, quem sabe décadas para chegar lá, mas eu vou trabalhar em direção, E durante esse caminho você vai ver muitas pessoas que não acreditam no seu sonho, que não trabalham para o seu sonho, Essas pessoas você tem que muitas vezes se ajudar no caminho, falar, olha cara, você está talvez perdido, Está ali eu acho que a direção que você está indo, Com isso você ajuda as pessoas também ao seu redor, E quando as pessoas chegarem lá em cima, elas vão lembrar de você, vão falar, Pô, aquele cara lá no meio da estrada que eu conheci uma vez, falou para mim, Que ó, era só seguir meu sonho, E você vai ver cada vez mais a gente indo em direção ao mundo, Em que as pessoas estão trabalhando, Mas não trabalhando para o sonho de uma outra pessoa, Ah, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia para pagar minhas contas, Durma as outras quatro, Ainda vai sobrar para você, Oito horas para você trabalhar para o seu sonho, Muitas pessoas estão cansadas, Desistiram do seu sonho, Estão naquele momento em que, Ah, eu não tenho mais esperança, Meu sonho é muito difícil, É porque lhe falta fé, cara, É que muitas vezes você está tão focado ali na estrada, Né, nos lados e no peso nas suas costas, Que te jogam olhando para o chão, Que muitas vezes você não parou um segundo, Para descansar, né, Deitar um pouco, olhar para cima, E você vai ver que, pô, Está ali meu objetivo em cima da montanha, lá, Muitas vezes falta só uma perspectiva, Olha, será que é tão impossível assim o que eu quero? Será que eu vou acreditar em todo mundo, Que não conseguiu o seu próprio sonho, Que isso é impossível? Não, cara, não, Acredite, Trabalhe, É 98% suor, 2% foi a inspiração de olhar para cima, E falar, vou escalar o Everest, Agora você vai precisar gastar 98% Em suor, Chegando até lá, Obrigado a todos, Se inscrevam, compartilhem, Até a próxima, Tchau, 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 Obrigado.